Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha é a Gamer de volta e hoje galera trazendo mais um episódio, o quinto episódio da nossa série Instinto Primitivo, onde estamos aqui tirando um pouquinho de madeira aqui do Castor E tem um cara aqui que, vou falar pra você, ele me prometeu, eu já vou deixar em vídeo que eu não quero nem saber Que eu sou besta e vou falar Ele me prometeu uma placa e o gato 60 FPS, é mais top o ano que vem no meu aniversário Então galera, vai cobrar isso aí, tá ligado que gravado não sai caro Então, vai falar no vídeo ou vai ficar quieto? Opa, opa o que? Opa, opa o que? Opa, opa Opa, opa Opa, ele tá gravando, ele pode me processar Tá ligado, né? E aí? Vou ficar quietinho, vou ficar quietinho E aí, tô esperando Não? Não? Olha lá, a galera, ele pulou pra trás Ele foi igual aquelas vacas quando tá com dor de barriga, né? Aquela caganeira Galera, mas é o seguinte galera, pra gente tá aí dando continuidade no gameplay Estamos aqui, eu vou falar o nome da galera, vamos devagar Então estamos com o Antônio, o Antônio mandou salve pra galera É rapaziada O Antônio sempre com essa voz assim, meio tranquila, né? Oi, rapaziada Estamos também E aí, rapaziada? Esse aí eu vou deixar por último que vocês já conhecem muito bem essa figura, né? Então tá bom Mas vamos lá Vamos com o Winchester Que no caso Salve aí, meus parceiros Tamo junto, é nós Estamos também com... Esse rapaz novo aí, ele tá com nome diferente ali na live Mas é Guilherme? Guilherme, se não Guilherme, fala aí galera Aí sim, ó, Guilherme E galera, é o seguinte Vocês sabem aquele cara que ficava enchendo o saco, mandando mensagem Falando, metralha, vamos gravar, vamos trocar ideia, metralha Fala que me ama, metralha, não sei o que e tal E prometeu a placa e já mijou pra trás Suete, galera Aí, aí, molecada Aí, ó, viu? Ele já sabe o que eu tô falando dele Porque o bicho é sem vergonha Ele prometeu, falou Tá com... Olha, galera É o seguinte Ele falou assim que tá com uma grana lá Ele falou que tá com uma grana lá pra comprar Pra comprar o PC mais violento do mundo Aquele que, se eu olhar pra ele, ele já tá jogando sozinho, cara Então não sei qual é que vai ser, né? Mas vamos lá, galera É o seguinte O gameplay de hoje se consiste em apenas um farm básico E mostrar evolução Porque o Antônio, cara Eu falo pra você Se tivesse uns 10 Antônio na época que eu comecei a jogar o server O primeiro servidor que eu entrei, o 254 Eu acho que a gente seria alfa, cara Porque olha só a situação da base, cara Ele fechou tudo, já tomou bicho Já pegou aqui, fechou aqui embaixo Deu um trato aqui Tem fiônia, tem trike Tem de tudo Olha, rapaz Antônio Você não vive, não? Você só joga? Você só joga? Todo mundo aí Mas assim, galera Mas assim, o Winchester A galera dele aí São tudo E a água já acordou? Quem acordou? Ela tava com sono? A água Ela acordou já Galera, mas assim Vocês botaram a cela Senão eu não saio daqui Não, então Mas o Winchester também O Guilherme A galera toda aí Tá fazendo o que pode Pra tá fazendo a tribo Só que é o seguinte Eu quero saber assim de vocês Qual de vocês Veio pela chamada do vídeo O servidor Só pra me deixar aqui Pra o pessoal ficar meio ciente Todos ou só alguns? Eu 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 vi Então beleza Eu vi pelo vídeo Então galera Por que que eu tô falando isso? Porque assim Muitas pessoas acham que o Metralha não chama Você acredita, galera Que falar assim que o Metralha não joga com inscritos? Vocês acreditaram? Porra, acredita É, então Não, mas eu não jogo mesmo Cara, sabe por que? Eu não jogo Eu não jogo no meu servidor lá Que eu abro com os amigos É, os velhos Eu não jogo, cara Tá, não jogo Troquei o PS4 Falando um divertimento Pra galera Pessoal foi Entrou no servidor Aí abacalhou Fechei o servidor Já tão cobrando outro servidor de novo Eu não sei, cara Eu tô quase fazendo de novo Tô quase Tô quase Metralha Oi? Eles querem o servidor Vamos Todo mundo Do canal Fazer uma vaquinha E comprar um Xbox Não É, então Aí, ó Galera Não Podia todo mundo Fazer uma vaquinha E comprar uma placa de vídeo Pra ele Então Não, mas a placa de vídeo Já tava Já tava Não, a placa de vídeo Eu sei que vai dar Você falou que vai dar Eu tenho essa daí Eu vou Então, mas o meu aniversário passou Se você quiser já Dar desse ano Não dá nada Senão você vai gastar o dinheiro Deve estar guardado aí Você vai guardar o dinheiro E aí vai ficar meio complicado Pra mim Sabe Eu acho melhor você gastar esse dinheiro Com coisa Múltiplo agora Galera, mas é assim Os inscritos iam ficar felizes É, os inscritos iam ver Uma qualidade melhor Né E chegar aí você vê Já Ah lá O coisa tá falando ali O cara tá falando Ah, pra céu Pode ir, pode ir falar É, tá faltando o que? Ele tá com medo de você Não, pode falar Aqui a tina Ah, eu dei o que eu tinha Os caras tão falando aí Eu vou falar uma coisa bonita Pra vocês Eu caí de certo Ah não, não caí não Eu quase caí também Deu um rollback Deu um rollback Lento, cara É só você ligar o server É, é só colocar o server aqui Pra funcionar Galera, o pessoal O pessoal tava cobrando o server O pessoal falou Metralha, coloca o server de volta E tal, não sei o que Só que é o seguinte galera Ah, o server eu não vou colocar de volta Porque eu estou esperando Sair o Ark para o Playstation 4 E a galera que tá ansiosa Para o Playstation 4 No final do ano Pode tirar o cavalinho da chuva Porque é só no comecinho de 2017 Ah, eu esqueci Eu vou tá fazendo um vídeo explicativo Só que sei que o vídeo tenha saído já antes Né, um vídeo explicativo Mas eu vou tá falando A respeito de tudo As dicas O que vai acontecer Tudo certinho Então vamo lá Ah, o que vocês vão fazer Vocês vão querer domar alguma coisa Ou é só um farminzinho maroto A gente vai domar um lobo Farmin Ah, eles vão Não, me soltaram Volta Quase puli Ó, eu tenho 154 queratina aqui Vai dar já A gente vai domar um lobo metralha Se quiser lá grafar a gente derrubando ele A gente vai lá agora Tem bagulho aí para fazer a salva das jantaves? Tem Ih, mano, tem narcótico Mas tem carne podre na jantave Vai que o sarco não traga Tem, tem carne podre e narcótico, né? Mas em qual lugar que vocês vão? Lá na divina Não sei não Cadê no gelo? Ixi Pode ser Ah, lá eu também quero mostrar um lugar que eu achei lá que tá vazio Para a gente fazer uma base se quiser mudar de lugar Não, então porque a gente... A divina eu não quero porque vai me lembrar os caiporas Eu vou ficar brava da Demolition Tree Ah tá, então você tem que ir devagar, cara Os caiporas são gente boa É, muito, muito, muita gente boa Em falar nisso, para lembrar um cara, assim Pelo menos um dos caras que eu curtia também, né? Que nem o assim Nimi, o Lucas, né? O Lucas Pera, né? Ah, o Lucas Pera acabou de ficar online Então, o Lucas Pera, eu queria mandar um beijo para minha mãe Para o meu pai e para o Lucas Pera aí Que tá aí, ó O Lucas sempre mandava beijo assim Especialmente para o Pera É, especialmente para o Pera aí Que ele abandonou eu Tô triste aqui sozinho, solitário É, ele abandonou todo mundo Ele me abandonou, eu fiquei triste Fiquei triste com o Pera Eu... fazer o que, né? Mas tamo aqui, galera No PVA, então... Cadê vocês? Tô aqui pegando... A gente tá tentando arranjar um jeito de voltar Eu tô procurando umas madeirinhas Faltou o que, pessoal, para a cela? O Guilherme O que falta tá chegando Sai o caminho de volta lá pro trabalho? Deixa eu ver se eu faço os narcóticos Pra mim subir de... Eu sei Então, bora lá Me leva lá Ó, pera aí Eu vou botar as queratinas aí dentro do... Dentro do piteiro aqui Já era, já era, já era As queratinas tá dentro do piteiro Ah, dá pra fazer a cela já Não precisa de negócio Já tem o... Ai, voltou aí já Um pilão pra fazer a... Fazer as coisas, né? Os narcóticos? Isso Tem, tem um pilão lá Deixa eu pegar a carne podre aqui dentro da... Da Gentavis Deixa eu já fazer... Você tem um boa? Vai ser o suficiente Deixa eu ver aqui, cadê o pilão? Tá aqui Fazer alguns... Já vou... Volta pra base A mil já Tem uns carros... Ué, mas não... A cela não tá aqui não Pra poder fazer Aqui, peguei A cela Agora só falta couro Só falta couro Ah, tu ficou couro não arrombado Não, peguei não Eu não vi não Eu peguei só aqui Volta lá, pega um couro rapidinho Falta pouca coisa então Nossa Vai fazer agora Tem que procurar aí 80 Tem uns par de ovo aqui Só tem 80 Vocês pegaram o ovo emprestado? Pegam a base do vizinho Tem mais 107 Botei 107 aí mais O que foi metralho? Vocês pegaram o ovo emprestado na base Da base do vizinho ali Entendeu É o vizinho Vizinho farma pra nós Vizinho é nóis Caramba Morre no coração esse vizinho Esse vizinho tá deitando lá do seu Esse vizinho é pica É, daqui a pouco ele vem aqui e fala assim Eu quero meus ovos de volta Prova? Prova que nós roubamos Qual ovo? Que ovo? Que ovo? Que ovo? Mas assim metralha Tá ligado que os ovos aí não tem provas disso Ovo fica só 30 minutos Deve perder milhão de ovos por dia Entendeu Cara, nossa, olha que bug violento Cara, eu montei no... Não tem fibra por aqui No bicho aqui No réptil Eu tenho 57 fibra E eu tô aqui longe Da cela, cara Olha que ovo Ah, às vezes burro Cara, eu vou tirar um print aqui Só pra mostrar ali Olha o que acontece Olha, achei outra alfa Outra alfa rá Deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa Pra farmar aqui Pra pegar carne Deadfall Deadfall Alguma coisa assim Eu achei outra base Com um negócio Tipo um dia Pra poder pegar os bicho Aí está feita a cela Pronto Tem um tatu Nível alto, viado Você é louco A base perto da gente aqui também É um dia Faz uma casinha aí Faz uma casinha aí Do lado Não tem Eu vou sacar isso Ah, vai no PT Eu não vou na agitados O que tu sabe Tem uma agitada É É A agitada se leva É Onde o cara Nem oi Onde você tá, cara Tá bom Tá bom Onde tá aquele caralador Quem em dia Tô aqui do lado Da nossa base Tem um dia também Tem uma base aqui também Vai colocando câmera Nessas casas aí, mano Vai colocando câmera Nesses lugares aí É bom O Sarco tem carne podre aí Ou o Pedro Não Ah, tem sim Tem, 46 Deixa eu pegar aqui Deixa eu Eu vou caçando mais lá Beleza Eu vou pegar essas caras Pega e traz aqui pra base Por favor, metralha Ah, Iupa Só peso no Castor, tá Só peso, é O Carlos Botou sua comida, Carlos Tem Pô, tem óleo aqui, mano Vou pegar um pouco de óleo Isso, pega óleo Pega óleo, pega óleo Minha coberta tem Não, já peguei tudo E coloquei lá Você consegue pegar mais, por favor? Vou, vou lá pegar lá Ah, eu tô aqui, Antônio Eu acho que no Tark tem, não tem? Ah Você tem carne aí sumida? Tem coisa Eu? Tem frutinha, tem frutinha no... Tem, eu tenho Tem, Antônio Tem carne com vida aqui Mas eu já tô quase deitando Não quer que eu vou lá pegar, Antônio? Agora eu vou usar lá, então Pera, eu não entendi nem o que vocês estão falando Estão falando todo mundo de uma vez É emoção Olha aqui, quando a gente não quer Aparece trilobita Então, você tem que... Agora a gente vai usar uma picareta aí Ah, essa velocidade de ser argentavis aí Que não chega, não Vai você na frente, então Eu vou no argentavis Ah, você vai lá, então vai lá Deixa as frutinhas no piteiro, então Ih, tá lagando o monstro Peraí Tá, agora Caramba, tá lagando Eu tô com a carne aqui Vou deixar nele Nossa Toma aqui a carne Nossa, lagou, velho Tomei umas carnes minhas aqui Não conseguiu sair do lugar É, os da quadra estão sendo feitos aqui Vai, desce aí que você vai achar Caramba, deu, tá Achou? Qual vai ser o nome desse... Qual vai ser o nome desse Arrinha, cara? Tenho a mínima ideia Qual vai ser o nome? É um X... Antônio? Oi, Jair Oi Achou? Achei Peraí que eu vou subir e poder recuperar Esse gene É porque eu tava bugado, eu tava navegando em primeira pessoa Vou pegar mais Narcobel Pega lá Pegar umas Narcobel Pra deitar um lado Tem umas Narcobel Ali nele do Trike Eu já peguei Já peguei, já coloquei lá Nossa, nada de óleo Nada, te juro, nada de óleo De só pedra Caraca, velho, que bagulho é louco, galera Caraca, velho, cara Porra, as jentaves é lento, hein Caraca, velho, tá o bichão, velho, velho Opa, só speed nessa jentave Onde é que tá o cara? Na verdade, na frente Caraca, eu tô fazendo mais Narcobel Deixa eu... Ai, recuperou isso também Ei, mano, vocês não colocam a abelha no ninho delas lá? É, a gente não fez aquela parada ainda não Ah, não fizeram, hein? Não sabe fazer? Tem que liberar Tem que liberar O óleo delas Não é óleo, né? A abelha faz óleo Faz, mano Faz óleo Dá óleo também Dá óleo também Óleo? Então, peraí, eu vou liberar aqui agora Libera aí, não faz, então Coloca aí pra nós vir Ela dá óleo, dá mel Mas já faz o teste já Qual o nome, qual o nome? Vai, sué Procura aí Que você é o cara que manja dos Paranauê Da procura Achei Wounded Cabinete É, não, esse aqui é o baú de estocagem Ó, tem até cigarro nessa porra Meu, vamos fumar um crime Eu acho que você fuma uns beck, mano Fuma uma maconha Tem uns beck também Uns baseados Não, não, a ideia tem mesmo Não, mas tem, tem É, eu sei Tem baseado até aí Tem Nossa, também tem esse trabalho aqui Aqui ó, achei Qual que é o nome? Já achei É, eu acho que é o apiare Apiare Algum conhecimento É, apiare Toleta pra mim Ah, não tenho paciência pra voar com esse argentado A, P, I Muito lento Puxa, muito lento Muito lento Peraí, api o que? A, P, I Apareceu A Achei já É esse bagulho aí É esse bagulho aí É esse bagulho aí que apareceu aí É esse bagulho que foi esse aí É esse negócio que apareceu aí Tá vendo esse bagulho, né Nossa, era pra voar de cimento Nossa, que da hora, mano Tem bitorneiro aí, pô Tem bitorneiro Ah, bitorneiro eu tenho nível Já desbloquei ela aqui, já O grama dela Só que eu não sei Semente picha Só que precisa de bastante coisa pra fazer Da hora Vou de plant Vou pegar o de plant ali Pronto É semente em peixe, louco Semente em peixe Semente em peixe? Ele faz semente em peixe Em peixe? Então se for semente peixe Semente em peixe? Ele faz semente Ele faz jamaica? Semente em peixe? Aham É uma máquina É uma máquina que faz semente peixe É uma semente peixe? É uma semente peixe É uma semente peixe Não sei se é ali Ou se é pra onde Nossa A Lacoste aqui Lacoste? Cadê tu? A priada Onde é que eu boto essa priada? Vai, eu vou ir pra onde Acho que eu vou Peraí, tu voltou Eu escolhi esse mal Mas que foi muito inteligente Lacoste É, peraí também Vou lá caçar a camida Vou lá caçar mais carne podre Pra vocês, ó Vai caçar carne podre Esse é o bagulho das abelhas, né? Peraí Preciso de uma abelha rainha e de uma abelha peba, né? E de uma abelha peba Aham Aham Tem que... A abelha rainha drone, né? Eu tenho todos Mas você tem a rainha e o... Eu tenho aqui, eu vou colocar aqui Galera, eu não vi aqui Queen Bee a normal Ah, Bee, ela tem que ter a rainha e o rei Pronto, você tem a rainha e o rei Coloquei, tá aqui, ó É, eu tinha É isso mesmo, ó Vem cá, vem Aí tem a rainha e o rei, aí? Vem cá, vem aqui, mano Eu tinha rainha, mas sim Ó, é drone bee e Queen Bee É, onde que tá drone? É, onde que tá drone? Tá aqui, ó Já coloquei dentro da caixinha aqui Tá demorando a caixa de mosquito E aí, pé da polícia Bee a Piari Pô, não Drone bee e a Queen Bee, não é? Acho que é só essas mesmo, né? Não, não Ai, caralho Cara, é, se fosse num servidor aí daí Tu pegou na coberta, eu vou trocar a mão um pouco ali Mas, nossa, mas não pega quase nada, cara Caramba, velho Vou pegar Peguei mais cedo Eu vou trocar esse resto aqui Sabe o que que é bom também encontrar? É, acho que se é com... Maconha Ah, maconha se tivesse eu encontrava, mano Tem como plantar, sabia? Sabia, tem como plantar? Eu já vi um vídeo no negócio do... Maconha? Maconha? Verdade? Caralho, mano, vou plantar Mas isso daí, no caso, é mod, né? Não, não é mod não, metralha Aqui? É, weed seed Weed seed? Weed seed É sério? Nossa, metralha Sério, nós vamos plantar maconha, pé Mas vai fazer um vídeo aqui muito louco, véi Vai ser o vídeo do Bob Marr Literalmente muito louco Literalmente Se coloca o nome da... Se coloca o nome do vídeo As plantações e maconha É, vou colocar o Bob Marr muito louco aqui Então, galera, é o seguinte Já estamos com 19 minutos de vídeo Vou estar finalizando o vídeo por aqui Porque no princípio só foi uma preparação aqui E sempre é farm, galera E mostrando a evolução da base, né? Que o pessoal está fazendo a evolução monstra aqui E... A caixa postal de metralha eu fui lá essa semana, tá vazia, cara Eu preciso receber nem se for um papel higiênico usado Tô brincando, sem papel higiênico usado Eu falei já pra você, né? Metralha O que? Você vai te mandar o que? Espere Espere Tá, vou ficar esperando, cara Vou ficar esperando Só que eu vou pegar um edredom Uma pipoca Deitar Porque de pé eu sei que eu vou cansar Né? É não A gente achou aqui, irmão Oi? A gente achou o Pedro A gente achou o Pedro no meio do mato Calma, calma, Gui, calma, Gui Não, Gui Não, Gui Olha lá, pega aí Não, Gui Não, Gui Não, Gui Não, Gui Não, Gui Você é safado, hein, Gui É weed We, weed We, weed We, weed De maconha, weed W, E, E, D W Ué, é a casinha do cara É W H, E, A Não é weed Não, não, não W, E, E, D W, E, E, D W, E, E, D Ah, tá Se vocês acharem aí Vai guardando Que a gente vai fazer uma plantação Eu achei weed seed Achei que ficou assim, ó Aqui dentro tem dilo É, eu também achei weed seed aqui, ó O cara tá aqui dentro Bota aí, bota aí Bota aí O weed Quem tá aí dentro? Tem cara aqui dentro, ó Tá soltando essa porra louca aqui Que que é essa porra louca aqui? Descentando o dilo Descentando o dilo Tá onde? Tá aí dentro aonde? Uma casinha que não está aqui Vai estourar ela Tem uma luz amarela doidona aqui Ah tá, vocês vão estourar, tá certo Vai estourar ela Então, galera Deixa eu finalizar o vídeo Senão não vai passar E o próximo episódio aí Não deixe de conferir Tamo junto é nóis E vocês mandam salve Valeu, rapaziada Valeu, rapaziada Salve, rapaziada Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau